Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid, entrando pra vocês mais um vídeo no canal, rapaz. E agora vamos que vamos aqui de Battle Royale, quartetos, no Call of Duty Warzone, beleza? Então, bora lá, vamos que vamos, é nóis. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. E só vamos, família. Nós já tá caindo aqui, ó. Nossa, mano, é 150 jogadores, mano. É, jogador pra caramba, hein, velho? Puta merda. Mano, tá insano, tá alto pra caramba, mano. O bagulho tá insano. Vai, bora. Vai começar daqui a pouco, hein, mano. Ó, nem escolhi minha arma, mano. Não tem opção de escolher, né? Esqueci disso. Só vamos, família. Bora aqui, então, mano. Vai começar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Bora lá, mano, jogando aqui um quarteto. Lembrando que é aleatório, tá ligado? Então, tipo, mano, só vamos. Fonão no último, tá ligado? Vocês devem estar até ouvindo aí. Só vamos, mano. Mas já tem gás, mano. Acabou de começar, tio. Esse cara vai marcar a parada aqui, hein. Marcou. Não, nem pulou, mano. Apesar do quê, tio? Começa com a pistolinha, mano. É osso, hein. Mano, como o cara conseguiu ver o carro de longe, mano? Bora, vamos trampar agora. Agora é a hora de trabalhar. Você viu, né? Bora trabalhar, mano. Quarentena, tio. Não pode trabalhar, não. Tem que ficar em casa de boa. Vai, filho. Sobe no barraco. Tá com a perna engessada, meu parceiro? Que isso? Não tem dinheiro, não. Caraca. Ah, não, mano. Ah, mano. Caramba, nem começou. Já começa perdendo, tio. Que... Meu Deus. Bom, o cara vai e joga você dentro da prisão, tá ligado? Quando você perde... O cara joga você dentro da prisão. Beleza, né? Tô me sentindo bem triste aqui, mano. Na moral. Preciso voltar pra casa. Dá um cagão aqui, tá ligado? Nossa, que zoado, pai. Essa privada, cê é louco, tio. Então vai. De frente, você perde e a sua luta acabou. Se eu perder, mohou. É isso, mohou. Derruba eles ou captura o objetivo. Ah, é. Ô, louco, mano. Mano, os caras não querem... Mano, salva nós, pai. Ali, o bagulho tá pertinho, tio. Mano, vou começar outro. Pelo amor de Deus. Não vou ficar aqui só até domingo, tá ligado? Hoje é segunda-feira. Vou ficar até domingo esperando esses caras aí... Comprar o bagulho pra mim salvar lá. Mas beleza. Vou partir pro próximo jogo. Mano, vamos partir pra um saquinho em duplas aqui, tá ligado? Bora em duplas. Olha, da hora quando era quarteira. Não sei porque os caras tiraram, mas beleza, né? Vamos partir pro saquinho em dupla e só vamos. Como eu sempre vou de sniper, né, pai? Vou pegar sniper aqui, porque senão... Olha, para que desaí, pai. Vai virar pizza no chão aí. Cara, tô nos manoteiado aqui, ó. Aqui é treinamento, tá, mano? Ele tá tirando igual louco, mas não é porque não é doido, não. Agora o pau tora, meu parceiro. Aqui agora é onde a mãe chora... A mãe chora e o filho não vê, tá ligado? Nada a ver. É onde o filho chora e a mãe não vê, meu parceiro. Bora. Olha, eu a mina, mano. A parceira aí, ó. Só vamos, mano. É, eu é Thiago, mas é mina, né? É. Só vamos, pai, ó. O sniper brabo, tio. Tem ninguém por perto? Só para mim testar o brinquedo, mano. Olha o brinquedo novo, meu parceiro. Quero testar o brinquedo novo. Mas não tem ninguém perto. Pô, e por dentro? Por dentro do quê? Que energúmeno, mano. Bora descer a quebrada. Cê é louco, imagina, mano. Descer a escada nesse pique aqui, ó. O cara chega lá embaixo sem pulmão, parceiro. Aê, doido. Cê é louco? Ô, louco, mano. Eu tô ouvindo coisa. Cê é louco, tio. Isso aqui é pressão psicológica, meu parceiro. Quem não tem... Cabeça, mano. Fica louco. Ô, louco. Tá susto, mano. Ai, não. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Boa. Filho da mãe, mano. Mano, eu tava... Não deu certo no meu brinquedinho. Não deu. Felizmente. Esse tempo de espera que eles dão aí, mano. Dá pra dar uma cagada da hora, hein. Caraca, mano. Morre no ergúmino. Opa! Opa! Trocar arma aqui, mano. Ué, sumiu a arma que tava aqui? Loucura, mano. Sumiu. Que isso? É sniper também? Ah, não. Porra, mano. Ah, muito bom. Eita preula. Deu ruim pra mim, parça. Eu pulei, tá ligado? Altura de 150 metros ali, tio. Cai, bati o joelho e quebrou, mano. Não, vai dar uma força pra não aí, não? Ah, bom. Pensei que você não ia pra... Tá tirando, né? Porra, mano. Valeu, aí sim. Pegar o linha 105 aqui, mano. Nossa, vocês nem estão ligados do que eu tô falando, mano. 105 leva uma hora pra chegar, mano. O percurso. Deixa demorar a dar pega. Eu entrei, mano. Nossa, tá um breu aqui. A minha? Ô, que mancada. Vai me caçar mesmo? Ô, eu sou... Eu não tenho nível de ameaça, não, mano. Eu sou de boa. Nossa, subir escada é osso, hein, pai? Meu Deus. Tem um helicóptero aqui em cima, mano. Eita, peula. Ah, mano. Que mentira, mano. Eu atirei primeiro, velho. Nossa, fica ficando cada vez mais pobre, mano. Já não bastava a quarentena tirar meu trampo. Agora eu não tô ganhando nada aqui. Olho no céu. Ah, não tá me vendo, né, tiozão? Então toma bala, meu parceiro. Ah, moleque. Tem mais pra cá. Olha lá, ó. Oh, tá longe, mano. Não dá pra acertar os caras, não. Porra, não pega os caras, não. Oh! Porra, agora rodou, né, pai? Agora rodou. Nossa, mano. Você precisa achar uma arma urgente, velho. Urgente. Ai, papai. Agora vai, moleque. Vamos sentar o aço agora, hein? Ó, mara que não venha ninguém de frente aqui, mano. Porque se não... Tô lascado. Vai na frente, parça. Ó os caras, mano. Conseguiu um milhão, mano. Imagina conseguir um milhão nesse jogo. Os caras já conseguiu, pai. E vai dobrar o dinheiro ainda assim. Caramba. Nossa, apaguei tanta escada, velho. Isso é louco. Os caras iam fazer um elevador aqui, tio. Mano, os manos com o dinheiro tá lá aquele lado, velho. Um barão, mano. Um milhão. O cara com a grana tá pra cá, mano. A gente precisa pegar o barão do cara lá. Se der tempo. Cê é louco, tio. Aqui é piloto, rapá. 50 anos no piloto. Vamos atrás do rei, mano. Ah, vai acabar, velho. Não, mano. Acaba não, acaba não. Bom, é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado. Rapaziada, é nóis. Tamo junto. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Deixe seu like, compartilhe este vídeo. E é nóis. Beleza? Valeu. Droide aqui. Que Deus abençoe você e sua família. Fui, né, mano? Não tem jeito. Tchau. 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 Tchau.